Domingo da Páscoa do Senhor Feliz Páscoa! A celebração da Páscoa da Resurreição do Senhor é a nossa grande festa, a maior e a mais importante de todas as celebrações da Igreja. Hoje, nós celebramos a vitória da vida sobre a morte, a libertação do pecado e a nossa reconciliação com Deus. Coloquemos-nos diante do Senhor para voltar no momento de oração. Todos de pé para recebermos a profissão de gravação. Cristo ressuscitou, aleluia, Vem em Seu amor e com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, Vem em Seu amor e com amor. Aleluia! Cristo ressuscitou, aleluia, Vem em Seu amor e com amor. Amado, 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 amor e com amor. Cristo ressuscitou, aleluia Venceu a morte com amor Cristo ressuscitou, aleluia Venceu a morte com amor, aleluia Venceu a morte com amor, aleluia Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo está vivo, ressuscitado também de nós O amor de Deus que é o nosso Pai e a comunhão dos Espíritos santos estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Hoje é paz que o Senhor ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado Falta vencer o pecado na nossa vida Baixa com a cabeça E de misericórdia Deus ressuscitado, venha nos ressuscitar Senhor, nossa Páscoa Senhor, tem liberdade de nós Senhor, tem liberdade de nós Mais um monte Cristo, tem liberdade de nós Cristo, tem liberdade de nós Senhor, tem liberdade de nós Senhor, tem liberdade de nós Deus, quanto poderoso nosso Pai, tenha compaixão de nós Perdona os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém É da cabeça E a gente não avançou Que o pecado vai avançar É da cabeça Agora, agora Que a outra é da cabeça É da cabeça Na celebração É da cabeça Na vida E olha sempre Para Deus Cristo Ele nos perdoa Ele nos levanta Está vivo, ressuscitado Merece Honra e glória Olha, do seu jeito Mas canta, hein Glória pro Senhor Glória a Deus Nas alturas Glória a Deus Nas alturas E paz da terra Aos homens Por Ele amados Nós nos voltamos Nós nos predizemos Nós nos adoramos Aos nos glorificamos Aos homens 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 Glória Glória a Deus Nas alturas Glória a Deus Nas alturas Se nos deixem Nos céus Deus vai Tudo poderoso Senhor Glória a Deus As alturas Glória a Deus Nas alturas Vós que tirás o pecado do mundo, tem de priedade de nós. Vós que tirás o pecado do mundo, a mulher não possa suplicar. Vós que está sentado à direita do Pai, tem de priedade de nós. Porque só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós sois o Altíssimo, Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus está. Amém. Glória a Deus nas alturas. Ó Deus, que por Vosso Filho Inigênito, vencedor da morte, abrem-se hoje para nós as portas da eternidade. Concedei e celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo Vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, da unidade do Espírito Santo. Amém. Deus que vai falar e guardar no coração a mesma frase. Vamos ver o Senhor, vamos. Jesus ressuscitou, está vivo e presente entre nós. Como os discípulos e missionários do Evangelho, proclamamos essa grande notícia e testemunhamos a ressurreição do Senhor, fazendo o bem e excemeando a bondade, porque fomos levedados pelo fermento da vida nova. Dos atos dos apóstolos, naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse, Vós sabeis o que aconteceu em toda a Jubeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com o poder. Ele falou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio. Porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez, na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo povo, mas as testemunhas que Deus havia escolhido. A nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou os mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dEle. Todo aquele que crê em Jesus, recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Amém. 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 Irmãos, se ressuscitaste com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Onde Cristo está, sentado ao direito de Deus. Aspirais as coisas celestes e não as coisas terrestres. Pois vós não restes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 Vem ao vivo, responde-nos, ó Maria, no caminho de aria. Vem ao vivo, responde-nos, ó Maria, no caminho de aria. Vem ao vivo, responde-nos, ó Maria. 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 No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada. Quando ainda estava escuro, viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Eles disse, tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar a parte. Então, entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da Salvação. Glória a Vosso Senhor. Aplausos. 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 Domingo de Páscoa Cristo ressuscitou Cristo está vivo Cristo vive em mim Cristo vive em nós É essa a grande notícia que o Senhor traz para nós Nesse dia Que Cristo está vivo Que Cristo está vivo aonde? Cristo vive em mim Cristo vive em você Cristo vive em nós E por isso para vocês guardar a peça Primeira letra de hoje Aparece Pedro Que pega a palavra e faz um grande perigo Fala, olha, Cristo é aquele que morreu Na cruz que vocês mataram Deus o ressuscitou Nós somos testemunhas Primeira mensagem de Páscoa Deus te convida A ser testemunha de Jesus Alô As pessoas falam que estão em beleza Aqui estou lendo o seu comportamento E por aí a maneira como você fala A maneira como você age Deus me chama Vai Deus me chama A ser testemunha de Cristo ressuscitado A ser testemunha de Cristo ressuscitado Aí como que faz? Segundo a leitura de São Paulo Fala assim Se vocês ficaram com Cristo Esforcem-se Para alcançar as coisas do alto Onde Cristo estava sentado A nossa filha está em Cristo Eu vou encarar essa frase Eu quero me esforçar Eu quero me esforçar Para buscar as coisas do alto Para buscar as coisas do alto A gente pode viver nesse mundo Buscando Sentido espiritual Sentido da palavra Da vontade de Deus Buscando a sensação do alto Mas veja Quando? A grande a gente é aquela passaria Ah Hoje é fácil Eu tenho que sair daqui Com vontade Assim ó Vou deixar a passarinha aí E eu quero me esforçar Para buscar as coisas de Deus Na minha vida Vocês que são pais Vão batizar os filhos hoje Eu sei que vocês ficam preocupados O que eu vou dar Para essas crianças O pai que vai trabalhar Vai ter que trabalhar Mas não se esqueça De dar para essas crianças As coisas do alto As coisas do alto As coisas do alto E por isso No evangelho Aparece a primeira experiência Da ressurreição Perceberam? Que é uma corrida só Maria Magdalena vai lá no tom Mas Jesus não está lá Ela corre Aí fala para os discípulos Não, mas o corpo do Senhor não está lá Ela não sabe quem é ressuscitado Aí João sai correndo Aí depois Pedro sai correndo Chegou lá Encontra Jesus no túmulo Porque Cristo ressuscitou Cristo ressuscitou A lógica é a ideia Está muito fraca Porque Cristo ressuscitou Cristo ressuscitou É? Jesus não estava lá Outra mensagem que passa para nós Corre Corre para Jesus Cristo ressuscitado Não fica parado Não na vida espiritual Corre Para o Cristo ressuscitado Fala comigo Eu preciso correr Eu preciso correr Para o Cristo ressuscitado Para o Cristo ressuscitado Eu preciso correr Eu preciso correr Para o Cristo ressuscitado E agora Os meus caras falam Que correm Tem que ser que é muito parado Eu preciso correr Eu preciso correr Vamos falar assim Tem que ser que é muito parado Eu preciso correr Corre 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 para o Cristo ressuscitado Corre Corre Parado na oração Parado para ajudar os pobres e doentes Corre 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 Isso foi Tô legal É Quem se for ver Porque o ressuscitado Quiser fazer o testemunho Não pode ficar parado Não E Ali aparece O ressuscitado não aparece Aparece só alguns sinais Para a ressurreição O tubulomazio O chudal Aparece ali os anjos Depois apareceu os anjos Então Jesus ressuscitado Está na minha vida Jesus ressuscitado Está na minha vida Preciso abrir meus olhos Preciso abrir meus olhos Para ver os sinais Do ressuscitado Para ver os sinais Do ressuscitado Então nesse domingo de Páscoa Guarda então Essas três mensagens Vamos fazer um cochiche Da frente Quando o Pai falou Qual você gostou mais Vai cochiche Que a pessoa está do seu lado Cochiche Pode falar É para falar Com a pessoa Isso foi mais legal Para você Fala bonita Tem gente Que a pessoa está do seu lado Isso foi mais legal Como é que você tocou Fala dentro Eu vou te chamar Como é que você É Tem gente que não fala Olha que gente Já Fala aí para a pessoa Que mais tocou Muito bom Terminando então Cristo ressuscitou Cristo ressuscitou Cristo ressuscitou Cristo está vivo Cristo está vivo Cristo vive em mim Cristo vive em mim Cristo vive em nós Cristo vive em nós Aplaudou Sra. Aplaudou o Senhor Aplaudou o Senhor Não pode Ele está vesificado Nossa, que lindo Agora vamos passar a batalha do batismo Vamos ficar em pé Vamos pedir todos os anjos e santos Todos os santos e santas Que venham ao filho da nossa comunidade Que venham ao filho da sua criança Senhor, tem piedade de nós Senhor, tem piedade de nós Jesus Cristo, tem piedade de nós Jesus Cristo, tem piedade de nós Senhor, tem piedade de nós Senhor, tem piedade de nós Maria, Mãe de Deus Rogai a Deus por nós São José e São Miguel Rogai a Deus por nós São os anjos de Deus Rogai a Deus por nós São João Batista Rogai a Deus por nós Rogai a Deus por nós São Pedro e São Paulo Rogai a Deus por nós São João e Santo André Rogai a Deus por nós Santa Maria, Madalena Santa Maria, Madalena Rogai a Deus por nós São Pedro e São Lourenço Rogai a Deus por nós 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 São filha assim de Antiquia Rogai a Deus Rogai a Deus por nós arsi em pé e feliz Rogai a Deus por nós Santa Inglise, São Pedro e Smrit Copy Rogai a Deus por nós Rogai a Deus por nós Hogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Santo Antônio e Santa Rita Rogai a Deus por nós A Senhora das Vitórias Rogai a Deus por nós São Francisco e Santa Glória Rogai a Deus por nós Todos os santos e santas de Deus Rogai a Deus por nós Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Apesando que é tu Rogai a Deus por nós Ai tu e me abris Rogai a Deus por nós São Francisco e Amado eu Rogai a Deus por nós Vim de Gabriel Rogai a Deus por nós 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 Rafaela Rafaela Rogai a Deus por nós 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 Amém Amém Senhor, eu envio esse livro de amor, ouvir o Senhor, conduzi e protegei a nossa igreja, ouvir o Senhor, que me fez a nova vida, ou se chamaste salvatismo, ouvir o Senhor, Jesus Cristo ouvindo-nos, Jesus Cristo ouvindo-nos, Jesus Cristo atendendo-nos. Meus irmãos e minhas irmãs, o amor de Deus vai infundir nessas crianças uma vida nova, nascida da água, pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educar essas crianças na fé, renovem agora suas promessas batismais. Eu pergunto, vocês, cada um responde por si, renuncie-o, forte de conexão, que é o mais importante. Para viver a liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Renuncie! Está fraco, hein? Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo o que causa desunião? Renuncie! Para seguir a Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncie! Eu pergunto a vocês, cada um responde por si, creio, fala com o céu. Vocês creem Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Renuncie! Vocês creem Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi deputado, ressuscitou os mortos de subir ao céu? Renuncie! Vocês creem o Espírito Santo? Renuncie! Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Renuncie! Esta é a nossa fé que da igreja recebemos e sinceramente profissamos, razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Fale comigo. Temos graças a Deus! Temos graças a Deus! Nós já fomos batizados, na água e no Espírito Santo. Agora, a água vai passar. A água vai passar. O diácono vai expedir com a água santa do batismo, e a hora que vai expedir com a água santa, se faz final da cruz, a lembrar que somos batizados, pelo nome do Pai, do Espírito e do Espírito Santo. Temos graças a Deus! Aleluia! As ruas antigas já se passaram Somos nasceram de novo Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Unhados em Cristo Somos uma nova criatura As ruas antigas já se passaram Somos nasceram de novo Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Unhados em Cristo Somos uma nova criatura As ruas antigas já se passaram Somos nasceram de novo Aleluia, aleluia, aleluia 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 Agora nós passaremos ao batismo Presta atenção que o pai vai explicar Batizar o que é feito na água A água foi feita ontem Na visita da pasto Da água e do Espírito Santo Batizar o nome do Pai do Espírito Santo Dizendo água Batizar significa mergulhar na água A igreja permite duas barreiras De fazer batismo Uma é a aspersão que a gente fala Que joga a água na cabeça da criança No batismo do Pai do Espírito Santo E outra é a imensão Que mergulha a criança na água batismal Depois que vai se necessitar Presta atenção Quantos dois valem mais? Alô? Os dois Ai, ele valeu mais que o meu Tem que batizar a água No nome do Pai do Espírito Santo Se a próxima versão O valor é o mesmo Eu diria que a batizar essas crianças Se a gente lembrasse do nosso batismo E do compromisso que a gente tem De viver uma vida cristã Depois de batizar Espair Abre 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 Acab四 Obrigado. Eu te batizo em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. João Vítio nasceu de Dona Paula pra ele. Aleluia, Aleluia. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL o vídeo ele é filho de Deus o nome é o seu nome pois o Senhor assim chamou aleluia 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 pais e padrinhos, vocês querem que o papo seja batizado na mesma fé da igreja que acabamos de professar? sim abro-te e batiza em nome do pai o filho e do Espírito Santo abro-te e batiza na mesma mística na mesma raza Aleluia, 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 aleluia. Pais e padrinhos, vocês querem que Pedro Lucas seja batizado na mesma fé da igreja que acabamos de protestar? Pedro Lucas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Pais e padrinhos, vocês querem que o Arthur seja batizado na mesma fé da igreja que acabamos de protestar? Arthur, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Pais e padrinhos, vocês querem que o Gabriel seja batizado na mesma fé da igreja que acabamos de protestar? Gabriel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gabriel, filho de Deus. Gabriel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gabriel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Pais e padrinhos, vocês querem que a Rafaela seja batizada na mesma fé da igreja que acabamos de protestar? Sim. Rafaela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rafaela, é o seu nome, hoje o Senhor assim achou. Pais e padrinhos, vocês querem que o Arthur seja batizado na mesma fé da igreja que acabamos de protestar? Arthur, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rafaela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rafaela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rafaela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rafaela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rafaela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rafaela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rafaela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rafaela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rafael Pais e padrinhos, vocês querem que o Rafael Seja batizado na mesma fé da igreja Que acabamos de professar? Sim Rafael, eu te batizo em nome do Pai Do Filho Que é do Espírito Santo Rafael, filho de Deus Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Pais e padrinhos, vocês querem que o Henrique Seja batizado na mesma fé da igreja Que acabamos de professar? Henrique, eu te batizo em nome do Pai Do Filho Que é do Espírito Santo Que é do Espírito Santo? Que é do Espírito Santo? Que é do Espírito Santo? Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia! 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 Pais e Padrinhos, vocês querem que o Caio seja batizado na mesma fé da igreja que acabamos de profesar? Sim! Caio, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caio é filho de Deus! Caio é o Seu nome, pois o Senhor assim nos chamou. Aleluia! 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 E sabedoria é o seu nome, pois o Senhor assim é o seu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pais e patrinhos, vocês querem que o Rafael seja batizado na mesma fé da igreja que acabamos de professar? Rafael te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Rafael e do Deus. E sabedoria é o seu nome, pois o Senhor assim é o seu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pais e patrinhos, vocês querem que o Emanuel seja batizado na mesma fé da igreja que acabamos de professar? Sim. Emanuel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Emanuel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Rafael 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 e do Espírito Santo. Emanuel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Rafael 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 e do Espírito Santo. Emanuel, eu te batizo em nome do Pai, do Espírito Santo, Rafael e do Espírito Santo, Rafael e do Espírito Santo, Rafael e do Espírito Santo. Sim. Na vinha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Rafael 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 e do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Pais e padrinhos, vocês querem que o Rafael seja batizado na mesma fé da igreja que acabamos de professar? Sim. Rafael, aleluia, 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 aleluia Aleluia! 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 Pais e padrinhos, vocês querem que o David seja batizado na mesma fé da igreja que acabamos de professar? Sim. David, eu te matizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, este é o Filho de Deus. Aleluia! 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 Aleluia E do Espírito Santo Convido o Espírito Santo Convido É o Seu nome Hoje o Senhor É o Seu nome É o Seu nome Aleluia 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 Agora fazemos os Espíritos complementares ao batismo O primeiro, chamado a unção com o crisma Queridas crianças Pelo batismo Deus Pai as libertou do pecado E vocês que nasceram pela água e pelo Espírito Santo Agora fazem parte do povo de Deus Que Ele as consabe com óleo santo Para que inseridas em Cristo, sacerdote, profeta e rei Continuem o seu povo até a vida eterna Amém? Amém Aqui o fraco é o pé Fica ligado Amém 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 O Espírito do Senhor repousa sobre mim, o Espírito do Senhor escolheu e me enviou. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, o Espírito do Senhor escolheu e me enviou. Para dilatar o seu reino entre as nações, para anunciar a boa nova a seus pós, para proclamar a alegria e a paz, exulto de alegria e Deus meu salvador. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, o Espírito do Senhor escolheu e me enviou. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, o Espírito do Senhor escolheu e me enviou. Para divulgar o seu reino entre as nações, consolar os corações esmagados pela dor. Para proclamar a sua graça em salvação, acolheu e sofre, chora sem apoio, sem consolo. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, o Espírito do Senhor escolheu e me enviou. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, o Espírito do Senhor escolheu e me enviou. Para divulgar o seu reino entre as nações, para anunciar a internação e salvação, para anunciar o seu amor e seu perdão, para acelerar a sua glória entre as nações, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, o Espírito do Senhor escolheu e me enviou. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, o Espírito do Senhor escolheu e me enviou. Sentar dentro das suas pés. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, o Espírito do Senhor escolheu e me enviou. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu creio no mundo novo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, da força da união, do povo em que se liberta, eu creio ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu creio no mundo novo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, no mundo novo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação. Nascei numa nova vida, eu vejo o ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os laços do povo, por isso alegre sou. Nas dores oferecidas, e quando se dá perdão. Nas dores comparecidas, eu vejo o ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo a sua luz do povo, por isso alegre sou. Os homens que estão unidos, com outros partindo o pão. Os trato fortalecidos, eu vejo o ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo a sua luz do povo, por isso alegre sou. Orai, irmãos e irmãs, orai, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, o Pai Todo-Poderoso. O Senhor, por todas as mãos deste sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Estranho, portanto da alegria pascal, nós oferecemos a Deus o sacrifício pelo qual a Vossa Igreja maravilhosamente renasce esse alimento. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Fora de coração, Cristo ressuscitou. Conta graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Que Ele 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 esteja convosco. Na verdade, é justo e necessário. É o nosso dever de salvação nas uns graças, sempre e em todo lugar. Mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi molado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, despliu a morte, ressurgindo, dê-nos a vida. transportando de alegria pascal nós os unimos aos santos a todos os santos para celebrar a vossa glória dizendo forte a uma só volta santo, santo, santo mais forte Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclama a vossa glória osana nas alturas bendito que vem em nome do Senhor osana nas alturas Senhor, vós que sempre quiseres ficar muito perto de nós falando conosco no Cristo vivendo conosco por Ele mandai vosso Espírito Santo a fim que as nossas ofertas se mudem no corpo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, bem forte mandai vosso Espírito Santo mandai vosso Espírito Santo na noite que a ser entregue Jesus tomou o pão em suas mãos Deus graças 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 No mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em sua mão. Deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, e será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Anunciamos, Senhor, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Vinde, 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 vinde. O povo do sangue dele oferecido. Que o Espírito Santo nos una num só corpo. Nós temos um só corpo em seu amor. Que o Espírito nos una num só corpo. Que o Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu. Cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Bem forte. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperemos entrar na vida eterna, Pai. Com a Bíblia e Maria, Mãe de Deus. Com os santos apóstolos e todos os santos e santas que na vida souberam amar Cristo e amar os seus irmãos. Esperemos entrar na vida eterna. Esperemos entrar na vida eterna. Está entupado o Papa Francisco. Se bem-vindo na fé e na caridade. As estrelas e a bíblia dessa igreja. A joia fala dessa paróquia. Muita luz para guiar o seu rebanho. É forte. Caminhamos na estrada de Jesus. Caminhamos na estrada de Jesus. Pede um pouco os olhos. Lembra de uma pessoa querida sua que morreu. Nós vamos estar por ela agora. Lembra? A todos que chamassem para outra vida na vossa amizade. Nossos irmãos e irmãs que morreram. Desde que estamos pensando agora. Todos que morreram marcados com o sinal da fé. Abrindo os nossos braços. A todos acolhidos. Que eles viram para sempre bem felizes do reino. E para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que estamos aqui reunidos. E somos um povo santo e pecador. Dá esforças para construirmos juntos. O vosso reino que também é nosso. Amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A voz de Deus Pai todo poderoso. Na unidade do Espírito Santo. Toda honra e toda glória. Amém. 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 antes de rezar o Pai Nosso a oração dos batizados e dos cristãos nós vamos revestir essas crianças com a veste branca e entregar para o Pai para o padrinho vamos entregar a vela e lembra que Jesus Cristo é luz para a nossa vida crianças, vocês nasceram de novo se revestirem do Cristo por isso trarão essa veste batismal que seus pais e padrinhos os ajudem por sua palavra e exemplo a conservar a dignidade de filhos e filhas de Deus até a vida eterna, amém? amém beijo a multidão e vestes brancas caminhando alegre e jubilosa é a calmação de todo o povo e Jesus é o seu Senhor não reiniciaremos nós um dia assim regenerados pelo amor nesta esperança que Deus somos a família nos cristãos Nossa lei é sempre o amor Veja-nos de grande e veste branca Caminhando alegre e jovem rosa É a clamação de todo o povo Que Jesus é o seu Senhor E o batizado em Jesus Cristo É da glória dele que se vestir Cristo quebra todas as areias Quando somos juntos do Senhor Nossa lei é sempre o amor Veja-nos de grande e veste branca Caminhando alegre e jovem rosa É a clamação de todo o povo E Jesus é o seu Senhor Você se regras em morre O que tem que irá ter segundo mês Veja-nos de grande e veste branca Caminhando alegre e jovem rosa É a clamação de todo o povo Agora vem o quadrilho Nós vamos explicar pra vocês essa luz Não é pra pôr na mão da criança Pra você ficar segurando, tá? Aí a gente faz o rito O diabo fala assim Receba a luz de Cristo Agora fica ligado aqui, ó Quem responder? Amém 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 Jesus, Jesus é nossa luz Jesus, Jesus é nossa luz Jesus Cristo disse Sou a luz do mundo Cristo, Jesus é nossa luz 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 Amém. Que o Senhor nos ensinou. Pai, mostre-nos que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso meio, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso que cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha pedido. E não nos deixeis cair de meditação, mas livrai-nos do mal. Pode atracar as velas do batismo acendeando o coração dos seus filhos de lá, a luz da fé. Livrai-nos de todos os mares, ó Pai, venha-nos hoje a vossa paz. Me ajudamos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O vosso é o reino, o reino agora e a paz sempre. Senhor Jesus Cristo, nos servo aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não orei dos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Traga, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. Amém. Olhem pra cá. Cristo parte o pão pra nós. E Deus entrega a vida por nós. Bem forte. Cordeiro de Deus, que gerais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que gerais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que gerais o pecado do mundo, vai-nos a paz. Cordeiro de Deus, que gerais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que gerais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que gerais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que gerais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que gerais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que gerais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que gerais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que gerais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que gerais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que gerais o pecado do mundo. Aleluia. 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 Amém. Amém. Deixei o seu corpo vazio, a morte não me segurou, a perna então me perdia, o terceiro dia roubou. Deixei o seu corpo vazio, a morte não me segurou, a perna então me perdia, o terceiro dia roubou. Deixei o seu corpo vazio, a morte não me segurou, a morte não me segurou, a morte não me segurou. Amém. 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 Somos convidados a renovar o compromisso de testemunhar a ressurreição do Senhor, vivendo como discípulos e missionários do Evangelho. Avisos. A Pastoral de Casais em Segundo Leão convida todos a participarem da adoração ao Santíssimo no próximo dia 27 de abril, às 9h30, na Igrejinha Santo Antônio. Não haverá grupo de oração no dia 21, segunda-feira, devido ao feriado. O grupo de jovens do Toque, da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, estarão vendendo convites no final do missão para o jantar dançante, que será dia 26 de abril, com valor de 30 mil reais. No curso do Emaús, do dia 1 a dia 4 de maio. Mais informações no mural. E o grupo de oração Luz da Vida convida todos para participarem da tarde de adoração ao Santíssimo, dia 27, domingo, às 15h. E eu também agradeço ao Padre, em nome do Padre João, do Teatro Coletivo, de toda a comunidade, faça que a sua casa seja sempre bem-vindo e que esse Jesus ressuscitado, que o Senhor nos mostrou hoje, esteja sempre presente no seu coração. Eu peço para todos, levante com muita força, rezamos de Mãe Maria para o Pai. A manhã cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua esforça entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem e de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado, obrigado a todos. Deixa só mais um pouquinho. Agora vamos entregar o certificado do batismo. Quem vem buscar é a Mãe. Mãe, guarda esse papel aí, tudo com os documentos, viu? Crescidão de nascimento, crescidão de batizado. Eu chamando os nomes e o diálogo vai entregar. Rafael Antunes Custódio, Gabriel Luiz Santana, Davi Jaime Matias Rodrigues. Davi Lurito Santos Viana, Beatriz Seixeira Barbosa, Alessandro Cacilva Júnior, Arthur Santos de Matos, Arthur Alcântara Patrício, Patrício, Isabela Lima Dutonho, Pedro Lucas Soares, Pablo Teixeira Carvalho, Caio Rendan, Souza Custódio, Rean, Viana Fontes, Rafaela Nobre Neves, Rafael Soltero Cunha, Caio Henrique Teixeira Custódio, José Felipe Reis Alves, José Felipe Reis Alves, João Vítor de Sousa Santos, João Vítor de Alvita Gonçalves, João Vítor de Alvita Gonçalves, Henrique Gomes da Silva, Emanuel Mateus Vierna de Rascuncello, Lavinha Augusto Pereira, Rafael Guacalabi, Rafael Alcântara Moreira, Rian Bobeiro Custódio Novaes, João Vítor de Alім, João Vítor de Alves, Risserb�� strictly a pastira, Amém. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, os sais do céu unidos a Deus para o qual pela fé já ressuscitaste do maquismo. Amém. A abençoe dos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor ressuscitado seja a vossa força. Vida em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Este é o dia do Senhor Dia de peça e de alegria Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigado.